Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal Tá olhando aí, nunca viu não? E hoje pessoal, vamos descobrir o que uma cabra faz durante o verão, beleza? Porque chegou a atualização de verão do Goat Simulator Se bem que eu ainda tô com o meu acessório do Neon Cat aqui, ó Esse aqui é um dos mais legais que tem, né? Enfim pessoal, deixa eu ir até a praia de Capracabana, beleza? E daí já a gente conversa Aliás, onde é que é a praia mesmo? Capracabana, eu tô indo pro lado errado aqui, ó Aí sim pessoal, é só atravessar aqui, ó Essa parte de mar aqui pertinho do porto Que nós vamos chegar na praia de Capracabana Como vocês podem ver, o dia hoje tá muito bonito e tudo mais A impressão minha é que aquele castelo de areia tá diferente Porque o castelo de areia já tava ali, né? Mas enfim, até tinha aquele mapa do CSGO ali Ah, ele tava com uma coloração diferente por causa do meu acessório do Neon Cat Mas agora eu quero mostrar pra vocês, pessoal Que com essa atualização de verão tem algumas skins diferentes, ó Por exemplo Essa aqui é a cabra com areia na pele Ela rolou tanto na areia Olha o jeito que ela ficou Tá totalmente lotada de areia A pele dela Ô meu querido, não é por nada não Mas se você quer surfar, por que você não vai lá na água? Você vai ficar treinando até quando? Vai lá na água Lá você vai surfar melhor, beleza? Vai lá, vai lá Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal Nas outras skins que a gente tem aqui Temos aqui, ó Pele queimada de sol Meu amigo Tem uma mensagem aqui embaixo Deixa eu ler Usem protetor solar, crianças Essa cabra está assada Habilidade passiva Camarão que dorme é onda leva Habilidade passiva Camarão que dorme é onda leva Olha como que tá Ela tá toda queimada mesmo, meu Isso é a do Camarão que dorme é onda leva Será que se eu ficar dando bobeira aqui a onda vem e leva mesmo? Ou é só de brincadeira? Acho que é só de brinques, né? Meu, aquele amigão que eu joguei aqui, pessoal, pra surfar Parece que ele... Parece que ele não tá muito... Parece que ele não tá muito legal, não? Deixa eu ver uma coisa Camarão que dorme é onda leva Se eu desmaiar Eu queria que viesse a onda e levasse mesmo Mas acho que é de brinques, né? Mas fica a lição então, hein, pessoal Passa em protetor solar Agora deixa eu dar uma olhada aqui O que mais que a gente tem? Ah, são só essas duas skins, eu acho Pelo menos por enquanto Deixa eu já comprar essas outras skins aqui do... Lá do avestruz, né? Que eu não tinha comprado ainda, ó Vamos aproveitar e colocar o avestruz Pra experimentar aquelas skins ali Chama de cabra emplumada Com licença, minha querida Com licença Tô testando as skins novas aqui, beleza? É galinhobo, essa skin aqui, ó Galinhobo Aí tem mais algumas que é atingida Você pode escolher a cor que você quiser Por exemplo, ali ela tá de vermelho, né? Temos também a cabra bronze Gostou do meu visual aqui, minha querida? Espero que você tenha gostado Tá bem melhor que o seu Agora aqui temos também a cabra prata, né? Ó, a cabra prateada Ah, pra lá Tá atrapalhando aqui a demonstração E tem também, pessoal A cabra Emanuel Cabra Emanuel Eu deveria entender essa referência, pessoal? Ou não? Porque eu não entendi Cabeça na areia Combina aqui na praia, né? Cabeça na areia, ó E tem também a dança do acasalamento Muito bom Tá, deixa eu voltar aqui com a cabra Pilgorn, então Eu acho que na parte de pelo A gente já viu todas que tinham sido liberadas, né? Ó, aqui na parte da cabeça, pessoal Nós temos alguns acessórios novos Por exemplo, o óculos cortina Olha que legal A minha visão ficou assim Como se eu tivesse de óculos Que legal, cara Gostei dessa adaptação aqui, ó Óculos de pixels Pera aí Pixels enormes em 4K Ah, não A minha visão ficou toda pixelada Ó, minha querida Por que você tá me agredindo do nada? Desnecessariamente Pode parar Pode parar Aí, pessoal Gostaram do óculos pixel ou não? Eu achei legal Temos também aqui Não, penta de sereia já é antigo, né? Oh, meu Deus, cara Dá licença Essa mulher aqui, galera Continua querendo me agredir Não fiz nada pra ela Esse chapéu de lâmpada Eu nunca não tinha usado muito, não, né? Mas ele diz assim Que se eu apertar F Eu posso inspirar as pessoas Vocês dois aí Se sentiram inspirados ou não? Pelo jeito não Na parte do corpo Nós temos aqui Cabra É cabraquine? Fala, pera aí Aqui, galera Eu equipei o cabraquine Deixa eu tirar esse Esse acessório das costas Aí, galera Esse aqui é o cabraquine Olha que legal Dá pra escolher Tem a cor verde Tem também Azul Olha aí Que legal Bonito isso aqui, hein? E tem também o rosa Olha que beleza Ficou engraçado Ficou engraçado Mas eu vou tirar Eu vou me cobrir com um lençol Aqui pra me proteger do sol Você não sabia que eu tinha isso aqui, galera Meia e sandália Deixa eu tirar essa roupa Que tá me atrapalhando já Coloca a camisa do eremita Eu tenho aqui, pessoal Meia e sandália Vocês estão vendo No pé da cabra? Meia e sandália Pras costas Nós temos aqui também Boia inflável Pra passar o verão como? No estilo Ué, cadê a boia inflável? Ah, tem que escolher a cor Tem uma de donut Tem a amarelinha Que na verdade parece uma laranja, ó É como se fosse uma laranja, né? Aí tem também o donut Cadê? O donut é bonito Mas o melhor de todos Eu acho Que essa aqui seria A preferida da Magali, né? Melancia Na parte de chifres, pessoal Nós temos aqui Chifre de casquinha Olha, o sorvetinho Agora ia bem, hein? Sorvetinho agora ia bem Tá, deixa eu escolher aqui Uma skin pra eu passar Esse vídeo aqui, então, pessoal Vamos de... Aliás, a gente podia Com outra cabra, né? Eu acho que eu vou jogar Com uma banana, pessoal O que vocês acham? Ela ficou bonita aqui De... Boia, né? Boia Sandália com meia E dois sorvetes Na cabeça dela E uma lâmpada ainda Pra completar Eu acho que ficou Um ótimo visual Além de mostrar As skins pra vocês, pessoal Da atualização do verão Eu queria aproveitar Esse vídeo aqui Pra tentar desbloquear Esse instinto secreto aqui Que eu acho Que é com os coletáveis Porque é a única coisa Que falta eu fazer As rampas Eu já desbloqueei todas Porém, as miniaturas Ainda faltam algumas, né? Faltam aqui 44, ó São 200 E eu tenho 156 Vamos na área da construção Vamos na área da construção, pessoal Falta apenas uma, beleza? Vamos andando área Por área do mapa Estamos chegando, pessoal Em grande estilo Aqui na área da construção Em grande estilo Mais ou menos, né? Mais ou menos Quase passei reto Mas enfim, galera Aqui São um total de 6 colecionáveis E eu já tenho 5 Bora procurar o último O bom é que sempre tem um barulhinho, né? Pra me avisar Impressão 1000 Tem um defeito aqui, galera A textura do container Tá bem pra fora do container, ó E outra coisa Como é engraçado O jeito que a banana nada nela Nada de costas, ó Olha isso aqui Tem uma passagem secreta Tem tipo uma manilha aqui, ó Ah, vou descer E eu tô ouvindo um barulhinho, galera O que é isso aqui? Doce vida Tem um colchão aqui Ah, mas Pelo jeito Não dá pra ir com a banana aqui, pessoal Ela tá entalando, ó Ela tá entalando aqui, peraí Vamos trocar, então Vamos com a cabra saborosa E aí sim Eu posso pegar o troféuzinho que faltava Boa Por falar nisso O que vocês acharam da cabra saborosa Com a sua boia aqui, ó Ficou bonitinha, né? Eu sei que eu vou voltar com a banana Peraí Agora Eu tô fazendo de baixo pra cima, pessoal Eu vou lá pro zoológico de Sun agora E mudou o nome? Não era Sun agora? Agora tá Sun... Agora? Ou sempre foi assim? Eu não percebi Quem souber Escreve nos comentários aí pra mim Esse carro aqui tem uma buzina divertida Mais uma chegada em grande estilo Pessoal, estamos aqui no zoológico Meu jogo tá até lagando De tanta coisa que tá acontecendo E eu vou tentar procurar pelo barulhinho, né? Meu, essa pedra aqui Não é aquela pedra do Rei Leão, não? Parece, né? Tem umas estátuas de bronze escondidas aqui também Várias áreas do zoológico que eu não tinha explorado ainda Meu, andei o zoológico inteiro, pessoal Não ouvi nem o barulhinho sequer Talvez esteja nas redondezas aqui, né? Opa, tô ouvindo o barulhinho, hein? Ah, tá com você aí, né? Meu amiguinho Você que tava escondendo A miniatura do zoológico Parabéns pra você Banho no mar grátis pra você Acabei indo junto Vamos agora então pro subúrbio, pessoal Cuidado Cuidado com o Kraken Já estive aqui antes Beleza, chegamos no subúrbio, pessoal Porém, isso aqui é uma área grande, né? E tá faltando muita coisa aqui, se não me engano No subúrbio eu tenho 25 Faltam 7, na verdade Não é tanto assim, mas a área é grande Vou começar procurando Ah, eu percebi que as bailarinas pararam de causar o furacão Aí, elas estão comportadas de volta Que legal Desculpa Meu, olha isso aqui que eu encontrei, pessoal Sem querer eu vim parar num outro lugar Tem uma vela Tem uma foice Um machadinho E um remo de caiaque É você que fez isso aqui, cara? O que você tá fazendo da sua vida, meu? Olha o tamanho da safatinha de pizza que eu achei no lixo aqui, pessoal Ah, esqueci de comentar, pessoal Eu tirei o volume da música do jogo Porque daí eu consigo ouvir o barulho do troféu Opa, em cima daquela casa ali, pessoal Tô vendo um troféu Começou a fazer o barulhinho agora Quer dizer, se eu conseguir subir lá, né? Aí, beleza, meu querido Muito obrigado por guardar esse troféu pra mim, beleza? Tamo junto Eu tô ouvindo um barulho Agora eu não sei se é de troféu Nossa, olha o skin, galera Como é que eu entro aqui? Aqui Tinha uma skin que eu não tinha liberado ainda É máscara de cabra Que legal Com certeza nesse quarto mora alguém que é muito fã do Goat Simulator, né? Tem o pôster ali, ó E aqui na parede Os goats são minha vida Pra quem não viu os episódios anteriores Essa área aqui fica com essa coloração Por causa do negócio nuclear que teve ali, ó Mas agora vocês podem ver melhor, ó A máscara de... É máscara de cabra, né? Aqui eu ouço um barulhinho Deve ser nessa casa aqui, ó É, já vi brilhando aqui, ó Opa, que beleza, galera Tem vários pôsters divertidos aqui também Gostei desse quarto aqui Acho engraçado que aquele pôster ali em cima Ao invés de ser a Metallica, né? Que é aquela banda É o Alúmina Não é Metallica, é a Lúmina Tô ouvindo aqui, pessoal Calma, tomei um choque Aqui na loja da Ikea Parece que tem um troféu Ali, tá do lado de fora, ó Não é a Ikea, né? É a Svequia Pra não dar problema de copyright Eles mudam o nome da loja Mas todo mundo sabe que é a Ikea Beleza 28 barra 32 Faltam 4 apenas aqui no subúrbio Ah, tá de brincadeira Que tinha um aqui E aqui ainda conta como sendo subúrbio Ali, pessoal Em cima do túnel, ó Vamos lá pegar Escorregada Bonita Tá na conta já Beleza Mais uma Faltam apenas três agora Uma banana escorregando Numa casca de banana Que ironia Aqui nessa ilha, galera Consegui avistar ali Vocês viram o brilho ou não? Peraí Por que eu nunca vim aqui antes, né? Eu consegui avistar o troféu Antes de renderizar o lixo Peguei Beleza 30 barra 32 Aí tem uma bandeirinha aqui Escrita assim Combustível fóssil Tem petróleo aqui? Tá falando sério? Você tá triste por quê? O que aconteceu com você? Vai nadar que passa O que tem nessa casa aqui? Eu já entrei aqui antes ou não? Tudo bem? Ele perguntou assim O que é isso? É uma cabra Ele voltou a dormir Como se nada tivesse acontecido Ele dorme com a mochila nas costas também Vou te contar, viu? Opa, barulhinho Barulhinho Tô ouvindo um barulhinho Tá vindo aqui de cima Ah, tá aqui, galera Tá mais fácil do que eu pensava Calma, calma Na descida eu pego Boa Agora só falta mais uma miniatura Aqui no subúrbio Como é que eu vou pegar aquele troféuzinho Que tá ali junto com o lenhador Alguém me explica isso Bom, pessoal Eu passei um tempão aí Pra coletar todos os troféus Beleza? E eu vou dar uma resumida aqui na edição Pra não ficar muito demorado Como é que eu não prestei atenção Que tinha isso aqui, galera? Tem um encanamento aqui Que eu posso descer por ele Onde é que ele vai me levar? Ah, ele me leva num troféuzinho Achei que seria uma área secreta Mas tá bom já Beh... Ah... 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 Vamos lá. Que beleza galera, conseguimos. Use F para... Ah, você está de brincadeira. É isso que eu ganhei? É isso que eu ganhei? Eu desbloqueei todos os troféus para isso. Está de brincadeira comigo, né? Ganhei uma conquista chamada Try Hard, pessoal. Ah, cadê os instintos? Espera aí. Instintos. Instinto secreto. Encontro o item para desbloquear. Ainda tem um instinto secreto, pessoal. Mesmo eu tendo... Aqui, eu desbloqueei todas as rampas, certo? E todos os troféus também, as miniaturas. Mas mesmo assim, ainda tem algum instinto secreto. É com algum item que eu vou conseguir ele. Oh, você dirige mal, hein, cara? Você dirige muito mal. Mas então está aí, pessoal. Essa aqui foi a gameplay do Gold Simulator 3 de verão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.